3 dias depois de Liliana Aguiar e o marido, Francisco Números, terem publicado um vídeo em que estavam no carro a falar de traições, o casal foi comentado durante o Passadeira Vermelha, da SIG, desta sexta-feira, 22 de março. No vídeo em que falavam sobre traições, a empresária e o cujo manifestaram algumas opiniões consideradas antiquadas e majestas. Acabámos de estrear o carro do horror, afirma Números Inheira, perplexo com as declarações do casal. Estas coisas são demasiado sérias para se falarem assim, acrescenta Joana Latino. Já Liliana Campos admite que isto só se pode tratar de um porto que estão para lançar. Ele como cujo tem de ter conhecimentos para dizer que as relações funcionam 50-50. Ninguém é culpado, continua Joana Latino, referindo-se à afirmação em que o marido de Liliana Aguiar ensinou que quando o homem traia é porque a mulher não o apreciou. Não se pode dizer que a infidelidade acontece porque a mulher em casa não disse que ele tinha o instrumento mais competente do mundo, acrescenta à jornalista. Apesar de considerarem que se pode tratar de um grupo profissional, os comentadores do Passadeira Vermelha consideram que é necessário acrescentar algo de informativo ao conteúdo. Na mesma altura em que partilharam o vídeo em que falaram sobre traição, Liliana Aguiar e Francisco Nunes publicaram outro vídeo em que falavam sobre teidos. No vídeo, além de comentarem a sua experiência, o casal conta uma história relacionada com os vizinhos. Depois de verem o vídeo em estúdio, o silêncio fez-se sentir entre os comentadores do Passadeira Vermelha. Este silêncio diz tudo. Sinto vergonha, olha-lhe, diz numa zinheira. Caiu-me o queixo pelo mau gosto, a falta de noção, acrescenta Joana Latino. Isto é platético. Termina a Anamark.